Quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu adorava jogar Rock e Roll Racing. E lembro de uma vez que eu pedi para minha prima alugar esse ótimo jogo de corrida para mim. Quando ela voltou da locadora, ela disse que o dono havia dito que só tinha um jogo lá com o nome de Rock e sei lá o que. Eu aposto que ela esqueceu o nome do jogo e trouxe o primeiro que ela viu na frente. Bom, para minha surpresa, não era o jogo que eu queria. E fiquei mais surpresa ainda com o fato de ter gostado do jogo que ela trouxe. Então hoje eu vou mostrar para vocês porque eu gostei tanto desse game. Então pegue aí seus óculos 3D, deixe um like aí no vídeo, arrume seus tupetes e bora começar essa nostalgia Rock e Roll Racing. Rock e Roll Racing é um jogo de aventura e plataforma que foi lançado em 1993 pela empresa Airen ou Eiren, né? Sei lá como é que fala isso aí. Que fez até uma abertura bem legal para o game, se liga só. O herói desse jogo é o gato chamado Rock e ele é bem do esquisitão, tem olhos esbugalhados e parece ter fumado muita erva do capiroto. Como ele não passa de um gato vira-latas, podemos dizer que ele é um morto de fome. Certo dia ele conseguiu dinheiro para almoçar em um restaurante e começou a comer feito um louco. E sem perceber, ingeriu um envelope junto com toda a comida. O grande problema é que neste envelope havia o dinheiro para pagar o aluguel do restaurante, que era cobrado pelo malvado Dom Garcia, que era o comandante da máfia daquele território. Como a mensalidade não foi paga, o Dom sequestrou a Melody, que é a filha do dono do restaurante, que por sinal, é bem da gostosa. Como o Rock se sentiu culpado por isso, ele aceita a proposta que foi feita pelo dono do boteco, de que se ele trouxer Melody de volta sem salva, ele é perdoado e ainda poderá comer o quanto aguentar no restaurante. E nosso herói aí que não é bobo nem nada, aceita o desafio. Como perceberam, a história do jogo é meio maluca, e o jogo também foge dos padrões e se destaca, por ser bem irreverente e com algumas coisas inovadoras. As fases são bem desenhadas. A grande maioria se passa em cidades, interiores de casas e prédios, e algumas fábricas e esgotos. Os inimigos são tatus, raposas, integrantes da máfia e alguns outros seres não identificados, né? Alguém aí sabe me dizer que diabos é isso aqui? Hei, olha ali, tem até o geleia dos caças fantasmas. Mas na fase do geleia, a coisa mais legal é essa delícia na banheira aqui, ó. Apesar do jogo ter gráficos bonitos e bem coloridos para a época, ele deixou a desejar no quesito trilha sonora, que eu considero o ponto fraco do jogo. Pois as músicas são bem repetitivas, e em algumas fases elas chegam até a irritar. Os sons não comprometem tanto, mas também não são lá grandes coisas. Não, eu posso dizer que são ruins, são apenas normais. Mas o ponto forte desse jogo sem dúvidas é a jogabilidade, pois você pode derrotar os inimigos saltando sobre eles, ou usar suas armas, que são quatro penteados diferentes. E os penteados são o topete, né? Que é o primeiro penteado que você arranja para te ajudar. É só encontrar uma latinha rosa de spray, passar um pouco na cabeça e pronto. Serve tanto para matar inimigos, quanto para ficar pendurado em determinadas partes no teto. E isso ajuda você a subir em andares mais altos. E dá para fazer a coisa mais legal do jogo com ele. Se liga só nisso. Mano, imagina só tomar uma furada dessas no meio do rabo. É melhor nem imaginar. Outro penteado é o moicano de ferro, que é adquirido quando você consegue encontrar uma máquina de raspar cabelo nas latas de lixo ou em brulhos de presente. Pode ser jogado em inimigos como um bumerangue, ou jogado em certas paredes para ser usado como trampolim. É só apertar o Y e você atira o cabelo nos inimigos e ele retorna para você em seguida, como se fosse lá um bumerangue. E apertando o Y também em umas paredes determinadas, ele gruda e você vai subir voando. O próximo quarto são as tranças. Podem ser usadas como gancho para se empedurar nas coisas e atacar os inimigos de longa distância. Porém, é o mais fraco para atacar os inimigos. Encontre um vaso de flor e uma linda borboletinha será responsável por dar o toque final em seu cabelo. Ai, que coisa ruim. E por final, temos a mola ou saca-rolhas. É só encontrar uma daquelas máquinas de cabeleleiros que usam para fazer permanentes e você vai ficar com uma bela mola na cabeça. E quando isso acontecer, você vai poder sair pulando de cabeça para baixo por aí. Serve para matar os inimigos e usar como trampolim. Para mim, é o mais divertido. Pois se liga nesse pulo. Uhul! Além dos cortes principais, tem o outro onde você consegue quando pega um monstro do ovo. Bom, é esse o nome que o jogo dá para esse treco aí. Você fica tipo com um ninho na cabeça e me faz lembrar muito o cabelo do Piu Piu quando ele fica gigante. Ou até mesmo o cabelo do Zacarias. E acredite ou não, esse é o mais útil do jogo. Pois quando o ovo choca, nasce uma espécie de pica-pau que te ajuda a matar os inimigos nas telas. Mas se você morrer, ele desaparece. Então faça tudo para não morrer. Porque ele realmente é de grande ajuda no jogo. E é bem bonitinho também, né? Quando o Rocky é atacado por um inimigo, ele perde seu corte de cabelo atual. E se ele é atacado enquanto não usar nenhum corte de cabelo, ele perde a vida. E perder a vida nesse jogo é bem legal. Pois tem algumas cenas de mortes bem divertidas. Não, peraí. Morrer é legal, tipo, soa meio esquisito. Ah, mas é da hora mesmo. Olha só quando o game mostra a tela de Game Over. Que faleceu. O jogo tem fases grandes, que podem ser bem exploradas. Mas parece que o jogo te desafia a terminar as fases o mais rápido possível. Pois quanto mais rápido você termina, mais pontos você ganha no fim da fase. E mostra o tempo que você demorou para passar essa fase. Ou seja, o negócio é sair correndo feito louco. E acho que nosso amigo Rocky aqui, corre até mais rápido que o Sonic. Pois na segunda fase, temos que correr mais que os carros na avenida. O jogo tem um personagem que sempre aparece de skate para te dar umas dicas. Eu gosto de chamar ele de Nego Ban. Mas só estou citando ele, pois ele aparece em umas partes para fazer você jogar um minigame no jogo. Onde você precisa fazer cestas. E se conseguir, você consegue uma vida. E isso é muito bacana. Outra forma de ganhar vidas no jogo, é pegando as comidas nas fases. E cada 100, você também ganha uma vida. Porém, a comida mais legal do game, não é coletável. E eu estou falando da casca de banana. Acho legal, porque dá para fazer isso aqui. Uhul! Uhul! Quando eu joguei esse game na minha infância, eu considerei ele um jogo fácil. Pois alugamos ele numa sexta-feira e num domingo eu já tinha conseguido zerar. Cara, eu deveria ser ninja quando eu era criança. Pois eu fui tentar novamente. E se não fosse o Save State, eu não teria conseguido terminar. O jogo traz um bom desafio. E pode divertir você por horas. O desafio maior se encontra em alguns chefes do jogo. Que são bem bizarros. Destaque para o morcegão aí. E um elefante cor de rosa. Rock Roadint é um jogo pelo qual eu tenho um imenso carinho. Sei que ele não é um dos melhores jogos do console. Por isso eu considero ele um jogo com nota 6,5. E ganho o selo de qualidade Asnestalgia, que indica que vale a pena conferir. Se você não entendeu nada sobre essa pontuação, dá uma passada na análise desse game lá no blog Asnestalgia. Que você vai entender. Comente aí se já conheceu esse game. E o que acham dele. E não esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos. Não deixe de ver outras Asnestalgias aqui no canal. E indico para vocês conhecerem o canal da Valéria Macedo. O Planeta Games. É só escolher aí na tela ou acessar o link na descrição. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Meu nome é Juan. E até a próxima Asnestalgia.